Bem, ainda falando de chuva, ela não faltou nos últimos tempos aqui em São Paulo, né? Mas como a reportagem mostrou, não adianta ter só disponibilidade de água, é preciso acesso à água potável. Então vamos aproveitar que é a hora da previsão do tempo aqui no JG e fazer o nosso contato diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Agora que fechamos o mês de fevereiro, você tem aí um balanço das chuvas aqui na nossa região, Fernanda? Boa noite pra você, Laerte, pra Lu, pra todos que nos acompanham. Temos balanço de chuvas de fevereiro, temos previsão das chuvas de março, volumes altos lá no Cantareira, já que estamos falando aí de tratamento de água. Então vamos caminhar aqui pro nosso telão, já abrir o balanço das chuvas de fevereiro aqui na capital paulista. Fechamos com 420 milímetros de chuva na cidade, a média é bem mais baixa, eram esperados 257 milímetros, então choveu 63% acima do esperado. Esse foi o terceiro mês de fevereiro mais chuvoso desde 1943, o início da série histórica do Instituto Nacional de Meteorologia. O sistema Cantareira recebeu boa parte dessa água, um lado positivo das chuvas. Foram 284 milímetros acima dos 200 que eram esperados pro mês. O volume chegou nesta manhã a 70%, isso não acontecia há 11 anos lá no Cantareira. Março vem ainda chuvoso, com previsão de volumes um pouco acima da média histórica para o mês. São esperados 240 milímetros de chuva e a média 229. Então deve chover metade do que choveu em fevereiro, mas ainda assim vem muita chuva por aí. E amanhã, onde que caem essas águas de março? Olha, Lulu, tem chuvas previstas para cair em todas as regiões do Brasil amanhã, mas no norte é que tem mais risco dos temporais serem mais fortes. Vamos então chamar esse mapa das chuvas dessa quinta-feira. Notem que as áreas em verde estão todos os temporais mais isolados que eu mencionei. Vai fazer calor, as nuvens vão aumentando e as pancadas vêm no período da tarde. Nessa faixa aqui, mais ao norte, no Pará, Amapá, Roraima e Amazonas, aí a chuva será mais volumosa. E para fechar o mapa, a gente tem aqui o leste do Rio Grande do Sul e essa faixa desde o norte da Bahia, passando aqui pelo meio da... norte de Minas Gerais, perdão, passando aqui pelo meio da Bahia, chegando a Pernambuco e Piauí, terão sol o dia todo amanhã. Aproximando agora o estado de São Paulo, temos essas nuvens aqui com chuva, sol e raios também, todas as regiões do estado. Os dias vão ficar cada vez mais quentes agora, mas ainda temos fortes correntes de vento que aceleram a formação de nuvens de chuva. No litoral norte, amanhã, previsão de 10 milímetros para São Sebastião. Já é bem menos que o volume registrado por lá nos últimos dias. Para finalizar, temperaturas essa semana na capital paulista, amanhã máxima de 32 graus, calorão, né? Sexta e sábado com máxima de 31, mas aí com alerta para a volta das pancadas mais fortes, 35 milímetros na sexta, 25 milímetros no sábado, com risco para pontos de alagamento, queda de raios e barreiras ainda. A gente espera que essa chuva não venha tão forte, mas fica sempre o alerta. Com certeza, Fernanda, importante o alerta, né? Obrigado e até amanhã. Obrigada, boa noite. Boa noite.